Quem tá desabafando com a máquina, a máquina nunca vai tá desabafando com você, velho. Parou pra pensar? Pra você chegar agora e falar assim, Ei, Alexia, vai se ferrar. E aí, Siri, desabafa comigo. É, pede pra Alexia desabafar. Alexia, quer desabafar comigo? Não tenho certeza. Entendeu, Birão? Agora, se eu colocar uma Alexia do lado dela, 4h da manhã tá as duas aqui batendo papo. Certeza. Certeza. E elas tão falando assim, Não dá pra entender. Toy Story, os bonecos, do nada, pum, se levantava ali, começava a conversar. Entendeu? E se Toy Story, na verdade, tá deixando um recado pra gente, de alguém que veio do passado, igual os Simpsons, que na verdade os brinquedos vão ser os robôs, e eles já tão conversando e já tão ocupando o espaço que eles merecem. Caralho. 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 Caralho.